Todo caboclo tem uma viola, uma caboclo e uma canção Todo caboclo tem uma viola, uma caboclo e uma canção Tenho na mente uma canção bem decorada Uma viola pendurada no meu rancho de sapé Uma caboclo pra cuidar dos meus sapinhos Na gaiola um passarinho que me acorda ao manhecer Felicidade não se compra nem se vende Quando dois amor se entende, vem de graça até morrer Agora, como é que é? Olha, agora não, ué, deixa eu baixar o rádio aqui Agora eu errei, feio, ué O senhor é ruim, mas eu errar também, não esquece não Eu errei, feio a música, achei que ia entrar tudo, acabou Eu também, mas isso não é do tempo do senhor, não Mas eu conheço, ué O Dedo de Prosa na Rádio América, a gente toca isso direto Ah, meu filho, mas isso é uma musiquinha velha muito bacana Bonita demais, né? Nossa senhora, linda Beleza, ó, nós estamos na Rádio América de Belo Horizonte Toda semana com o nosso Dedo de Prosa Domingo de 10, a meio-dia Assista lá, não é? Aliás, ouça lá, né? Assista aqui e ouça lá, né, Dona Anicinha? Só viu como é que eu tô bonito hoje, combinando com a reladeira? Bonito? Não sei não, senhor Jorge Toda hora a senhora fala isso, hein, Dona Anicinha? Ai, ai, mas fazer o quê? Gosto é gosto, né? Quem desdenha quer comprar Ah, sei não, meu filho Viu? Quem desdenha quer comprar Você já ouviu falar isso? Já, vai Vim combinando com a geladeira E a senhora vem combinando com o fogão Ô, meu amigo, é o Dedo de Prosa aqui na nossa TV Horizonte Você que nos acompanha em todo o Brasil Essa é uma televisão da Arquidiocese de Belo Horizonte Uma TV de Minas pra todo o país E esse é o Dedo de Prosa Quase 16 anos no ar Promovendo e valorizando a terceira idade Avisa aí na sua cidade Na sua associação No seu grupo de terceira idade Que o Dedo de Prosa tá aqui Na TV Horizonte Pra todo o Brasil E, ó, deixa eu falar pra você Que hoje o programa tá aqui Sem o grupo da terceira idade Que sempre vem Que sempre participa conosco Porque hoje nós estamos mostrando Alguns momentos Da grande festa do Dedo de Prosa Que movimenta a terceira idade Do Brasil inteiro E agora nós vamos mostrar pra você O primeiro dia do festival Dedo de Prosa Talentos da Melhoridade Dentro do nosso encontro Dedo de Prosa Tem o festival Onde os idosos sobem no palco Vamos conferir Que a família comece e termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Os perigos e visarmadilhas mortais Esse anjo é você, minha Eni Não a deixarei jamais Nelson Magalhães Laje É, Senhor, as famílias Se eu sei que no final fica tudo bem Cantare, oh, oh, oh É blu, di timbo, di blu Felice de estar en la zona And my heart forever Will belong to the memory Of the love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more Distance and spaces between the You are here There's nothing more fear And I know Don't hurt my heart With the love Tereza, doutor Felicidade não quer Viu aí que beleza? Ei, coisa boa! Um abraço para todos os idosos Que participam do nosso encontro Todas as pessoas que participam E aqueles que sobem no palco No festival Dedo de Prosa Talentos da Melhoridade Vamos falar agora de café bom Café tem que ser bom Café tem que ser puro Anota esse telefone Que está aparecendo no seu vídeo Aí, oh 31 é o DDD de Belo Horizonte 3385-8633 É o telefone do Café Peroba Falou Café Peroba Ela já pega ali A garota propaganda Oi, João Você arranjou a garota propaganda Aqui no DDD de Prosa Da melhor qualidade Viu? Olha só que beleza Aí, ó Já pega aí o Café Peroba A senhora gosta, né? Ai, demais da conta Vou falar do Café Peroba Deixa até o feijão queimar aqui E já pega ali a embalagem Do Café Peroba Para fazer a propaganda A senhora se sente A garota propaganda, né? Eu estou em casa Ai, queimei a mão na chapa aqui Quente, ó Toma cuidado Seja ares, o que é isso? Pus a mão na chapa do fogão quente aqui Aqui, ó Onde é que tem o Café Peroba? Lá na Seasa No Comercial de Minas Mas eu não estou enxergando direito Não, agora também eu não vou ler A senhora que vai falar Onde que está aqui? Ah, tá Em contagem Comercial de Minas Esse eu já falei Lá na Seasa Ah, então tá Então, o Café Peroba No Empório Casa Branca Na Praça A48 Em Brumadinho É, Brumadinho Lá em Casa Branca tem No Empório Casa Branca E na Lanchonete do Adilce Estrada de Bandeirinhas Sarzedo Estrada do Bandeirinhas É o bairro Bandeirinhas É isso mesmo E Mercearia Lucélia Rua Antônio de Oliveira 357 No Monsenhor Horta E Birité Aí, muito bem Falei certo, senhor joanete Ó, Café Peroba Sabor incomparável Tem aí na sua padaria Na sua mercearia Ah, Juarez O comércio meu aqui é pequeno Olha só Não desconsidere o seu comércio não Tenha um produto de qualidade No seu comércio Pra ele ficar melhor ainda Viu? Café Peroba Atendendo as grandes redes Aos pequenos comerciantes Pra todo lado Tem o Café Peroba 3385 8633 Torne-se um distribuidor Aí na sua cidade Aí na sua região Muito bem, dona Nessinha Leva isso pra senhora Ai, que bom, senhor joarezo Muito obrigada Viu? Adorei Vamos conferir mais Festival Deu de Prosa Que aconteceu no nosso encontro É um espaço bom Porque a gente não preocupa Se dançou certo Se cantou Dentro do tom Nós preocupamos Da participação Das pessoas Dos grupos de terceira idade Né? Eu falo que lá É como se nós estivéssemos Dentro da nossa própria casa Mas com muita alegria Com muita gente Músicas boas Não, maravilha De mais da conta Vamos ver aí Você não vai ficar fora Do próximo Que vai ser Em Poços e Caldas Confere aí Esse toque agora É o toque da saída Ela é utilizada Quando a boiada vai sair do curral Fui ao bazar de currido Fui ao bazar de currido Encostei-me no balcão Encostei-me no balcão Seu manelinho Quando veio do Pará Seu manelinho Quando veio do Pará Carregadinho de peixinho Na Pará Carregadinho de peixinho Na Pará Ai, gandão Seu manel já chegou Já chegou Do Pará Viu que beleza? Coisa boa Em outubro Estaremos em Poços de Caldas E a Brauna Viagens De Belo Horizonte É a opção Para você ir Com pacote completo Inclusive com transporte Mas aí na sua cidade Na sua região Procure um agente de viagens E peça para ligar Para nós Quer ver? Vai aparecer o telefone Do Dedo de Prosa 31 Que é o DDD de Belo Horizonte 3413 7507 Nesse telefone aí Você fala conosco No Dedo de Prosa Sobre o nosso programa Sobre o nosso encontro Esse telefone aí É a solução Para todas as informações Que você quer Tá beleza? Dona Anicia Tem alguns abraços aí Hoje Nós não falamos Foi do WhatsApp Ah não Mas eu vou pegar aqui Para o senhor Aliás A Ana Maria Mandou uma capinha Para a senhora Mas eu esqueci lá fora Ah não faço não Cadê seu celular? Não Não, mãe Peraí Ai meu Deus Essa capinha já veio aqui Não, essa já Mas ela tá muito bonita Olha pro senhor Ver Gente, olha a capinha dela De ouro Olha só O ladrão que roubar Já leva o número Já tá anotado o número aí Fácil, fácil Ai não fala um trem desse não Se Deus quiser não Esse é o WhatsApp Do Dedo de Prosa 31 Belo Horizonte 99123 Eu não tô enxergando direito O que a senhora anotou aí Deixa eu pôr o óculos aqui Pra enxergar direito Deixa eu enxergar direito Tá pequena a letra Que eu só escrevi 9 99123 Ah é 23, né? É 5341 Agora eu cheguei Porque tá anotado pequeno, né? Tem hora que parece Que o senhor até tá mais velho Do que eu Vai porque eu não tô enxergando De perto E o número tá muito pequeno Que a senhora anotou aí Nossa, mãe Dá um jeito nesse óculos Viu meu filho Manda uma mensagem pra nós No WhatsApp aí Viu meu amigão Deixa eu te contar Que a Clínica Raton É uma clínica maravilhosa É lá que há mais de 10 anos Eu, a minha esposa A minha família Tratamos dos nossos dentes E eu quero falar muito sério Pra você que perdeu o seu dente Você pensa que implante dentário É coisa cara? Não é não Isso é coisa do passado Lá na Clínica Raton O espaço de saúde bucal Da Clínica Raton Uma visão ampla da odontologia Onde o seu sorriso Vai além dos dentes Marque a sua avaliação Sem compromisso Através desse telefone 3464-5601 3464-5601 Clínica Raton Aqui em Belo Horizonte Vamos pro intervalo? A gente volta já já Aqui no Dedo de Prosa Na TV Horizonte Uma televisão de Minas Pra todo o Brasil Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo E uma canção Todo caboclo tem Uma viola